O novo sistema de alerta deve ajudar a prevenir desastres naturais, como o das últimas enchentes no Paraná. No estado, 15 cidades ainda estão em situação de emergência. Enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. 15 cidades ainda estão em situação de emergência no estado. O novo sistema promete ajudar a Defesa Civil a monitorar locais de risco com a ajuda da inteligência artificial. O próprio sistema vai ter uma inteligência que ele vai propor uma área que pode ser afetada. Isso, logicamente, precisa ser validado aqui pelo nosso plantão, mas já vai dar uma celeridade, vai dar uma qualidade muito melhor das áreas que podem realmente ser afetadas por eventos extremos do nosso estado. Os recursos também serão usados para a instalação de mais 70 estações para medir nível de rios e volume de chuvas. Com isso, o governo espera conseguir dados mais precisos sobre os riscos de enchentes e deslizamentos. Nós vamos poder ter respostas mais rápidas, mais assertivas, para que nós possamos ter credibilidade, inclusive na hora de fazer os alertas para a população levantar suas coisas ou retirar suas coisas, para que haja um prejuízo material menor, tendo em vista que existe, em algumas situações, uma impossibilidade de se retirar todas as pessoas que estão, às vezes, em uma área de risco. Não dá para impedir o mau tempo, mas é possível prevenir quando se sabe exatamente o que vai acontecer antecipadamente. O Paraná já tem um bom sistema com o CIMEPAR, que ajuda muito nisso, mas vem outras novidades tecnológicas que ajudam na prevenção, no alerta à população antes que o problema aconteça.